Tiros em escola, um estudante mata um coordenador pedagógico em Valparaíso de Goiás, ali no entorno de Brasília. O aluno, que é menor de idade e tem um histórico agressivo, continua foragido. Na escola estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, a 35 quilômetros de Brasília, alunos e funcionários custam a entender o que aconteceu. De início eu achei que era um massacre, né? Falaram pra correr. Tinha só uma sala lá. E aí todo mundo correu pra essa sala se escondendo com medo e começaram a colocar as coisas na porta pra ninguém entrar. De acordo com testemunhas, o estudante de 17 anos discutiu com uma professora durante a aula pela manhã. O coordenador, Júlio César Barroso, precisou intervir para evitar uma briga e expulsou o aluno da unidade. Só que antes de deixar o local, ele fez ameaças ao coordenador. E durante a tarde desta terça, ele voltou à escola, pulou o muro e foi até a sala de Júlio, onde efetuou cerca de quatro disparos. O educador chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele trabalhava na escola há um ano. Júlio César deixa esposa e dois filhos. No momento do crime, era intervalo na escola. Quem estava no local ficou em pânico. Antes de levar um tiro, ele passou na sala da gente, recolhendo trabalho. Você conhece o autor do crime? Conheço, conheço. A gente jogava bola junto, ele mora praticamente na minha rua. Bastante agressivo. Brigando, brigando. O menor fugiu e agora é procurado pela polícia. A Secretaria de Educação de Goiás disse que vai enviar uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social e agentes de segurança à unidade de ensino. E a presidente do sindicato e os trabalhadores em educação comentou essa violência contra professores e diz que as agressões são recorrentes. É uma violência recorrente. A gente lamenta mais uma morte de professor, do Júlio César, lá em Valparaíso. E poucos dias atrás quase tivemos a mesma situação aqui no município de Goiânia. Nós estamos convivendo cotidianamente violências de toda a ordem. Infelizmente, não é só a violência física, como esta em Valparaíso, que resultou na morte do professor. Mas existem inúmeras formas de violência em que os professores estão expostos. São violências verbais, psicológicas, que têm acometido cotidianamente a tal ponto que nossa categoria tem adoecido. Nossa categoria tem perdido a paixão por estar atuando nas escolas, por ser professor. Por ser professor. Gente, eu estou assustado com essa informação de que um professor foi assassinado com quatro tiros por um aluno por conta de uma discussão educacional. Onde é que nós vamos parar com tanta violência? Que situação é essa que nós estamos vivendo nesse país, em que um pai de família é morto quando trabalhava, deixou dois filhos para trás de uma esposa e todo um grupo de pessoas tristes, porque a família, a comunidade escolar, claro, ninguém aceita e nós também não aceitamos. É importante, primeiro, que haja investigação, que faça a apreensão desse menor. Nós estamos falando de um menor de idade, que pegou uma arma e matou com quatro tiros um professor. Esses dias nós mostramos aqui também uma outra situação triste, que foi o caso daquela criança de sete anos, que deu um surto e saiu quebrando tudo dentro de uma escola aqui na capital. E nós temos outro caso também de uma criança com hiperatratividade, a mãe não sabe o que fazer, pede ajuda, ainda exibiremos essa matéria aqui no Jornal do Meio Dia. Temos o caso também de extremíssima violência do Colégio Goiás, que ficou marcado aí pela barbaridade. Agora, que profissão é essa, né? Que a cada dia está menos valorizada, mais vítima dessa violência, dessa intolerância. Você viu aí o menor de 17 anos já tinha histórico de agressão, relatada pelos próprios colegas desse colégio. Vamos continuar investigando e torcendo para que a polícia consiga aprendê-lo o mais rápido possível.